Abertura Educação à distância, mudando realidades. Abertura Olá, sejam bem-vindos à teleaula de número 4 da disciplina de Contabilidade de Empresas Cooperativistas 1. Eu sou a professora Fernanda Amaral, está conosco aqui também a professora Priscila. Olá, tudo bem? Já estou aqui no chat esperando a participação de vocês, tá certo? Qualquer dúvidas, eu estou aqui bem ligada, então quando a professora Fernanda estiver dando aula e não estiverem Ah, professora, eu não estou conseguindo entender, manda aqui no chat que a gente dá uma ajudinha, tá bom? Ok, então vamos já iniciando a nossa aula de hoje, lá para o slide. Nós vamos ver os conteúdos que serão trabalhados hoje. Então hoje nós já vamos tratar com o ramo da contabilidade, que é a contabilidade de custo. Então nós vamos estudar terminologias e expressões utilizadas pela contabilidade de custos, seu conceito, história, objetivos e princípios. E classificação e nomenclatura de custos. Bom, então nós vamos iniciar falando sobre a evolução histórica da contabilidade de custo. Então aqui comigo, alunos. A contabilidade de custo, como tudo na vida, surgiu da necessidade humana. Então nós temos lá, quando que surgiu a contabilidade de custos? Nós vamos ver um vídeo, posteriormente, que vai contar essa história, lembrando que a contabilidade de custos, ela é importante para quê? Para determinar os custos do seu produto, da sua cooperativa. Então o que eu pedi lá no trabalho de vocês, avaliativo, da disciplina, para vocês pesquisarem frutas típicas da sua região, que são cultivadas aí, e fazer o quê? E construir dois doces diferentes. Ok? Para que serve a contabilidade de custo? Então você vai identificar, para me produzir, vamos lá, um doce de manga. Eu preciso do quê? Eu preciso comprar a manga, ou às vezes eu tenho a manga. Então eu vou pegar o quê? Eu vou pegar a fruta, se eu for comprar o valor que eu comprei essa fruta, mais o que é a doce, então vai açúcar, ou vai algum outro material para adoçar esse doce. Bom, esses são os custos de materiais necessários para você confeccionar o seu doce. Sem contar o quê? A mão de obra. Então a contabilidade de custos, ela veio ajudar na definição do quê? De quanto, de qual gasto necessário para a produção de um produto ou serviço. A contabilidade de custos também, ela existe para os serviços. Vamos ver. É a questão de manutenção de ar-condicionado. Então tem o serviço de manutenção de ar-condicionado, né? Porque a Rondônia aqui é muito quente. O que é que acontece? Então nós temos a manutenção, esse valor do serviço, nós utilizamos a contabilidade de custos. Para quê? Para definir os gastos. Com base nesses custos, nós vamos definir o quê? Porque é uma das bases para a formação do seu preço de venda do seu produto da cooperativa. Só que a contabilidade de custos, antigamente, as pessoas, não existia as indústrias, não tinha acontecido a revolução industrial ainda com as máquinas. O que que acontecia? Então não tinha essa produção em grande escala. Foi a partir do momento que, a partir do momento da revolução industrial, que começou a surgir as máquinas, que com essa revolução, surgiu o quê? Surgiu a necessidade de um ramo da contabilidade para estudar esses gastos. E esse ramo é a contabilidade de custos. Só que antes disso, existia o quê? Então vamos lá aqui nos slides. Então, inicialmente, antes da revolução industrial, quem mensurava o valor da mão de obra, da matéria-prima e demais recursos utilizados na produção de uma roupa? Então, antigamente, não existia a produção em grande escala de produtos diversos, mas as roupas eram confeccionadas pelas costureiras, pelos alfaiates. E como eles faziam para mesurar quanto tempo demorava um alfaiate para fazer uma calça, uma camisa, correto? E que material seria necessário? Tecido, linha, dentre outros. Como era, como ele mesurava o valor desses itens? Continuando lá nos slides. Então, ele mesurava isso de que forma? De uma forma bem simples, né? Definindo o quê? O valor dessa mão de obra e do material. Antes da revolução industrial, os bens eram quase todos produzidos por pessoas ou grupos que raramente constituíam entidades jurídicas. Então, nós temos aí um desenho de uma tecelagem, onde se produzia várias roupas, se produzia tapetes naquela época. Então, não existiam entidades jurídicas. Eram comunidades que se reuniam e produziam alguns produtos e o excedente era feito o quê? O excedente era trocado com outros povos, com outras comunidades. Continuando nos slides. Durante o período mercantilista, as empresas viviam basicamente do comércio e na fabricação. Dessa forma, era simples chegar ao conhecimento e a verificação do valor de compra dos bens existentes. Ok. Então, vocês estudaram aí na disciplina de, provavelmente de história, o período mercantilista, né? Que se desenvolveu o quê? As pessoas viviam basicamente do comércio. O foco não era a fabricação de produtos. Então, era simples chegar ao custo dos produtos que eram comercializados naquela época. Vamos continuar nos slides. Então, no período mercantilista era assim. Eu tinha o estoque inicial, mais compras, menos estoque final. Eu chegava no quê? No custo da mercadoria vendida. Então, vamos exemplificar aqui. Eu comprei um saco de feijão de 50 quilos por... 400 reais. Vamos supor, esses dias o feijão estava a 8 reais, não é isso? Então, o estoque inicial é 50... Vamos colocar 10 sacos de feijão de 50 quilos. 400 reais. Vai dar 4 mil reais, não é isso, professor? Então, o estoque inicial que eu tenho... Aí, eu fiz uma venda de 5 mil sacos. Certo. Continuou 5 mil sacos no meu estoque inicial. Aí, eu comprei mais 5 mil. Perdão, mais 5 sacos que deu o valor de 2 mil reais. Aí, eu pego menos o estoque inicial, vou chegar no custo da mercadoria vendida. Bom, com o advento da revolução industrial e o surgimento da manufatura, foi necessário a evolução de critérios contábeis, que pudessem mensurar aspectos relacionados aos custos de produção. O valor dos estoques dos produtos existentes na empresa, fabricados por ela, deveria, então, corresponder ao montante que seria o equivalente ao valor das compras na empresa comercial. O crescimento do mercado de capitais trouxe a necessidade de uniformização de critérios contábeis, utilizados na produção de demonstrações contábeis. Então, nós tivemos que uniformizar, ou seja, os critérios que fossem utilizados aqui no Brasil, seriam utilizados em outros países. E essas demonstrações contábeis que nós falamos são o quê? É o balanço patrimonial e a demonstração de resultado ou demonstração de sobras e perdas. Os fiscos do mundo todo atribuíram ao lucro tributável a base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas. O que o fisco queria saber? O fisco queria saber, embora fosse a produção, quanto seria o lucro tributável. Então, como que a gente ia padronizar a formação dos custos desses produtos, certo? Então, para isso definiu-se o quê? Padrões, uniformes, para quê? Para se contabilizar as compras de matéria-prima, o valor da mão de obra. Então, isso tudo foi uniformizado e com isso surgiu o quê? A contabilidade de custos. Então, Marcos, da contabilidade de custos. Revolução Industrial. Registra os custos corretamente. Registra os custos corretamente. Ajudava o gestor a avaliar os estoques, determinar mais resultados e levantar balanços. A Primeira Guerra e Crise de 1929. Necessidade de melhorias nos controles, nos controles, necessidade de seus controles. Ok. Então, nós temos aqui a Revolução Industrial, que foi o surgimento das máquinas. O que aconteceu? A produção em grande escala e como nós iríamos avaliar o estoque. Por quê? Porque na contabilidade de custos, eu tenho o quê? Eu tenho os estoques de materiais. Então, vamos lá. Eu vou montar a minha cooperativa de doces. Então, vamos produzir um exemplo aqui, pudim. Então, eu vou comprar o quê? Eu vou comprar os materiais para produzir o meu pudim de leite condensado. Esses materiais vão entrar no estoque, lá na conta contábil, chamado estoque de matéria-prima. Vai entrar o quê? O leite condensado, o leite, os ovos. Tá. Tudo isso. Feito isso, depois o que eu vou fazer? Vou pegar todo esse material e vou começar a minha produção de pudim. Bom, eu vou produzir 10 pudins. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar lá do estoque de matéria-prima esses itens necessários. Vou produzir o pudim e vou levar para onde? Para o estoque de produtos acabados. Aí, eu já vou ter o quê? Eu já vou ter o pudim pronto e embalado. Eu precisava o quê? Determinar qual é... Como que eu vou avaliar esses estoques? E para isso, eu precisei o quê? Eu precisei da contabilidade de custos. E onde mais foi outro marco? Foi necessidade, lá na guerra de 29, necessidade de melhoria nos controles. Por quê? Porque na época de guerra sempre ocorre o quê? Os alimentos ficam escassos. Então, surgiu a necessidade, nesse momento aí, de... São os marcos fundamentais da contabilidade de custos. Depois, nós temos a segunda guerra, maior necessidade de eficiência e eficácia, aumento da competição. E na globalização, aumento da competição, empresas multinacionais. Ok. Então, com o surgimento de grandes empresas, o que aconteceu? Uma maior competição. E precisou o quê? Um controle maior dos custos para a produção. Vamos lá, um pudim, é fácil a gente controlar os custos de produção e não ter nenhuma perda, pouco desperdício. Mas tem outros produtos que, se não for bem controlado, todo o seu processo produtivo, pode fazer o quê? Pode gerar prejuízos para a cooperativa como para a empresa. Continuando no slide aqui, agora nós temos, nós vamos assistir juntos com vocês, uma externa que fala sobre a história do surgimento da contabilidade de custos, para clarear um pouco mais como surgiu a contabilidade de custos. Vamos lá? A realidade é fornecer informações adequadas sobre o patrimônio, seja das empresas, cooperativas ou pessoas físicas. Sabemos que a contabilidade surgiu da necessidade do homem primitivo em controlar o patrimônio dele. A sociedade foi evoluindo e, juntamente com a contabilidade, durante o período mercantilista, surgiu a troca de produtos excedentes. Nesta época, se a dona Maria plantava arroz e colhia além do necessário para a família dela, ela poderia trocar com o vizinho João, por exemplo, por um outro produto que ela necessitava para alimentação ou para o vestuário. A troca de produtos era bem simples e realizada entre os camponeses, artesãos e alfaiates. Não existia a preocupação em determinar os custos necessários para produzir esses objetos de troca. Com a Revolução Industrial, a partir de 1760, surgiram as primeiras máquinas e começaram a produzir os produtos em grande escala. E com as primeiras fábricas, também vieram necessidades de se apurar quais os custos para a produção de cada produto. Surge, então, a contabilidade de custos, uma ferramenta importante para as empresas industriais e cooperativas de vários ramos, pois, através de diversas técnicas, eram apurados os custos de matéria-prima, mão de obra necessários para deixar o produto pronto para a comercialização. E é através das diversas técnicas utilizadas pela contabilidade de custos que nós conseguimos identificar hoje qual produto está dando lucro ou prejuízo e o melhor preço de venda, além de outras informações. Ok, então vamos aqui comigo. Então, por qual a importância da contabilidade de custos? Identificar quais os produtos são rentáveis para a cooperativa e também fazer o que? É um dos pontos de análise de formação do preço de venda desses produtos, correto? Então, ela é importante para isso. Lembrando que na disciplina de contabilidade de empresas cooperativistas 2, nós vamos dar continuidade a esse conteúdo sobre contabilidade de custos. Por isso que, nesse primeiro momento, eu pedi para vocês somente criarem a cooperativa, identificarem os produtos e identificar também o ativo imobilizado necessário para a produção do doce e da fruta que foi solicitada. Correto? Vamos continuar lá nos slides. Por que estudar contabilidade de custos nas cooperativas? Então, um dos pontos importantes é o que? Determinação do ganho, do lucro, empregando dados originários dos registros convencionais contábeis ou processando-os de maneira diferente, tornando-os mais úteis à administração. Então, vamos lá. Vocês vão produzir o doce de vocês. O meu doce é o pudim de leite condensado. Por que eu falo que eu gosto tanto do pudim, os alunos até do presencial para o professor é porque você gosta tanto de pudim. Então, assim, foi a primeira receita, quando eu era criança, eu aprendi a fazer, foi pudim, mas não foi de leite condensado, que na minha época, a cidade que eu morava não tinha leite condensado, certo? Era pudim de queijo. Então, o que que acontece? Eu preciso, utilizando esse pudim, eu vou fazer o quê? Eu vou confeccionar esse pudim e vender esse pudim. Eu preciso determinar o quê? Além dos materiais necessários, tem a minha mão de obra, quanto tempo eu demorei para produzir, para bater o pudim no liquidificador, o que mais? Ah, tem a energia, tem o gás. Eu preciso definir o quê? Os custos. Qual foi o custo total variável, os custos fixos necessários para quê? Para me deixar aquele pudim pronto e embalado. Para depois o quê? Eu vou verificar no mercado a média do preço do pudim e, com base nos custos, com base no valor do mercado, e o que é percebido pela pessoa que vai, pelo consumidor, eu defino o quê? O meu preço de venda. O que não pode ocorrer é os custos para eu produzir, embalar o meu pudim, ser R$10,00, e o meu preço de venda ser R$9,00. Então, por isso que a contabilidade de custos, ela é importante para determinar o quê? Qual o meu ganho na venda? Eu vou ter tanto trabalho para produzir esse pudim, mas eu vou fazer o quê? E depois, eu ainda vou ter prejuízo. O objetivo da cooperativa não é isso, é ter um ganho na produção do seu produto. Então, ela é, por que a gente estuda a contabilidade de custos? Para definir o ganho, qual vai ser o ganho da produção desse doce que vocês vão elaborar. Vocês vão pensando isso que lá no final, lá na disciplina de contabilidade de empresas cooperativistas 2, nós vamos querer saber qual vai ser, vão ser os custos e qual será o ganho na produção desse doce. Continuando lá nos slides. Controle das operações e demais recursos produtivos como os estoques. Com a manutenção de padrões e orçamentos, comparações entre previsto e realizado, contabilidade de custo. Ok, então controle de operações. Vamos lá. Eu, professora Fernanda, vou produzir pudim. E olha que eu não gosto de doce, professora. Não. É só porque é uma lembrança marcante da minha infância a questão do pudim, porque foi a minha primeira, eu gosto de cozinhar, e foi a minha primeira receita que eu aprendi a fazer. E é bonito você tirar o pudim lá da forma e colocar ele na bandeja e ele ficar perfeitinho, né? Sem quebrar. Então assim, eu tenho, me identifico muito. É importante por quê? Vamos lá. Eu vou produzir por mês 200 pudins. Para mim, produzir 200 pudins de leite condensado, eu preciso do quê? Então, por isso, é importante o controle das operações. Bom, essa quantidade, eu vou precisar comprar quanto de leite condensado? Eu vou precisar comprar quantas cartelas de ovos? Ou eu vou comprar ovos, a dúzia de ovos? Como é que vai funcionar isso? Quanto que eu preciso? Então, é importante esses conhecimentos para você o quê? Para você determinar um controle, a questão do orçamento. Então vamos lá, para essa produção, eu preciso comprar o quê? Quantas horas de trabalho eu vou ter que disponibilizar para me produzir esse pudim? Do mesmo jeito ocorre com vocês. Vocês vão produzir o doce. Dois tipos de doce. Vamos lá, o doce de abacaxi. A produção, vocês vão imaginar, né? Sei que vocês, muitos alunos têm esse espírito empreendedor. Qual será a produção desse doce especial que você vai criar? Qual a produção mensal? Para fazer essa produção mensal, você precisa comprar o quê? Ah, é abacaxi. Quantos abacaxis serão necessários? Quanto de açúcar? O que mais? Quantas horas de mão de obra? Então a contabilidade de custos, ela vem ajudar nisso aí. Identificar o quê? Fazer um orçamento do que será necessário de matéria-prima, das quantidades de mão de obra, sem contar também o consumo de energia, o consumo de gás, se você não for fazer no forno a lenha. Mesmo se for a lenha, você precisa disponibilizar essa madeira para confeccionar esse doce. E é importante também para a comparação entre o previsto e o realizado. Então vamos supor um exemplo aqui. Vocês vão montar o projeto integrador, vão definir o produto. Então eu posso definir que para a produção do meu pudim, os custos com material, mão de obra, gás, energia, por cada produto foi R$10. Bom, só que isso foi um levantamento, um orçamento que eu fiz agora. Muitas vezes, quando eu vou para o mercado para adquirir esses produtos, o que acontece? Pode ter um aumento, como também pode diminuir o preço desses produtos. Então o que eu posso comparar? Eu posso comparar o previsto, aquele custo padrão que eu defini, quando eu estava montando lá meu projeto integrador, e o que foi realmente realizado, para comparar o quê? Será que o problema foi que eu não fiz a pesquisa nos locais adequados? O que aconteceu? Então é importante para a partir daí você identificar o quê? O que podemos melhorar na questão dos custos de matéria-prima, dos custos de embalagem? O que será que a gente pode fazer para melhorar o ganho e a rentabilidade daquele produto? Continuando nos slides. Tomada de decisões. O que envolve produção, o que, quanto, como e quando fabricar, formação de preços, escolhas entre fabricação própria ou terceirizada, contabilidade gerencial. Ok, então tomada de custos. A conta... Tomada de decisão, perdão. A contabilidade de custos, ela é importante por quê? Desculpa. Ela envolve o quê? O que produzir. Então vocês vão identificar o produto. Vamos lá, eu moro aqui em Porto Velho. Então, vamos lá, eu vou identificar o quê? Eu vou produzir, vou montar uma empresa, uma cooperativa aqui com a professora Priscila, e a gente vai montar o quê? Quais os produtos que a gente vai industrializar, comercializar nessa cooperativa? Com certeza a gente vai buscar o quê? Produtos típicos da nossa região. Por quê? Porque é mais fácil encontrar. Então a gente define o quê? O que produzir, é o que eu pedi lá no trabalho de vocês. Então vocês vão buscar as frutas típicas da sua região, que são cultivadas, e quanto? Quanto você vai produzir mensal? Porque se você for montar uma cooperativa, você já tem que... Essa é a fase de planejamento. Quanto que eu vou produzir de cada doce? Como que eu vou produzir? Bom, esse doce, para ficar um doce especial, eu não vou produzir esse doce utilizando gás de cozinha. Eu vou utilizar um fogão a lenha. Por quê? Porque o sabor fica diferente. Então como eu vou produzir, são tomadas de decisões que devem ser determinadas pelos gestores e pelos administradores da cooperativa. E quando fabricar? Um exemplo prático é a época da Páscoa, né? Então nós temos aqui a fabricação, a produção de ovos de Páscoa. Então nós temos no mercado, muitas vezes... Eu nunca percebi, já percebeu, professora Priscila? Ovos de Páscoa no mês de dezembro? Não, nunca vi. O máximo que você vê ainda é o finalzinho de abril, por conta dos restinhos de ovos que sobrou ali da Páscoa, né? Isso. Então assim, quando fabricar? Eu creio que a empresa, a indústria que produz ovos de Páscoa, ela atua em vários ramos, mas tem o período que ela começa, que ela para de produzir as caixas de bombom que são comercializadas e produz o quê? E começa a produzir o ovo de Páscoa. Então quando eles têm, provavelmente essas indústrias têm definido quando eles vão iniciar a fabricação desses produtos. E é importante para quê também? Para a formação do preço. Então eu não posso. Meu pudim, os custos foram R$10,00 e eu vender meu pudim por R$9,00. Professora Priscila, jamais eu vou fazer isso. Não, é um prejuízo. É um prejuízo, um trabalho e olha que o meu pudim de leite condensado, ele é saboroso. Então vamos lá, eu não posso ter prejuízo. Escolha entre fabricação própria ou terceirizada. Isso acontece muito nas indústrias que produzem roupa vestuário. Então o que acontece? Eles analisam se é interessante ter empregados para fabricar essas roupas. Isso acontece muito com uniformes, com essas fábricas que produzem uniformes. O que eles fazem? Em vez de ter costureiras para produzir esses uniformes, eles terceirizam. Eles pagam um valor por cada peça produzida pelas costureiras. Então isso é uma forma, é uma tomada de decisão que é feita com base nos dados da cooperativa ou da empresa. Contabilidade de custos no mercado globalizado. As grandes, médias e pequenas empresas vivem em um mercado bastante competitivo para a gestão de suas atividades e processos. Cada vez mais necessitam de profissionais qualificados que possam auxiliá-las no controle de seus recursos, relacionados principalmente à correta mensuração de seus gastos e posteriormente à alocação aos produtos. Com certeza, é muito importante a contabilidade de custos. Então o conceito, o que é contabilidade de custos? É um conjunto de registros específicos, como é feita. É uma escrituração regular, contábil. E os elementos de suporte são o que? São planilhas, são rateios, são cálculos, são controles. Qual o objetivo da contabilidade de custos? O conceito de contabilidade de custos é a parte da ciência contábil que se dedica ao estudo dos gastos necessários para obter um bem de venda ou de consumo. Então aqui comigo, alunos, para me identificar o gasto necessário para eu produzir o pudim de leite condensado, um pudim sem, ainda é fácil. Imagine uma cooperativa que trabalha com a produção de vários produtos. Então vamos lá, quem atua no ramo aí de laticínios, produz manteiga, queijo. Como é difícil fazer esse estudo desses gastos necessários? Então para isso, eles utilizam o que? A contabilidade de custos, correto? Continuando nos slides. Campos de aplicação da contabilidade de custos são indústrias, comércios, prestadores de serviço e cooperativas de diversos ramos. Ok. Princípios aplicados à contabilidade de custos. O princípio do custo histórico com base no valor é quando os ativos são registrados contabilmente por seu valor original ao determinado elemento. Esse valor permanecerá intacto na escrituração contábil até que ocorra sua baixa. O que que quer dizer isso? Então lá na minha produção de pudim, que comigo alunos, lá na produção de pudim eu vou comprar o que? Eu vou comprar, vou passar a receita para vocês, uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, quatro ovos, certo? E uma lata de leite integral. Bom, para fazer esse pudim, o que que acontece? Eu comprei o leite condensado, certo? Então hoje o leite condensado está no mercado em torno de três reais, que em Porto Velho a gente consegue comprar. Então o que que acontece? Eu comprei para a produção do meu pudim por três reais. O que que aconteceu? Comprei uma quantidade grande, mas o que que aconteceu no mês seguinte? Não produzi nada naquele mês e no mês seguinte eu fui produzir o pudim e utilizei o leite condensado. Todo o leite condensado. Só que nesse período que eu estava produzindo aumentou o valor de três reais, foi para quatro. Como é que eu vou contabilizar o custo do leite, o custo do leite condensado nesse pudim? Vai ser o valor que eu comprei, que está lá descrito no documento hábil, na nota fiscal, ou será o valor que está lá no mercado agora? Então nós vamos seguir o que? O princípio do custo histórico com base no valor. Então vale o que? Vale o valor que eu comprei. Os ativos serão registrados contabilmente por seu valor original. Então é pelo valor que eu comprei na nota fiscal, mesmo que depois tenha aumentado o preço. Correto? Continuando nos slides. Consistência ou uniformidade. Existindo várias alternativas para o registro contábil de um mesmo evento. Válidas dentro dos princípios aceitos. Deve a empresa adotar uma delas de forma consistente. Após a adoção de um método de apropriação de custos, deve haver consistência em seu uso. Ok, então se eu utilizei o método de custeio por absorção, nós vamos estudar lá em contabilidade de cooperativas 2, eu tenho que utilizar sempre esse método. Eu não posso mudar para o custeio variável ou custeio ABC. Tem que ser uniforme, sempre utilizar o mesmo padrão. Agora vamos para os principais termos usados em custos. Então nós temos o conceito de gasto, que é a aquisição de um produto ou serviço qualquer, que gera sacrifício financeiro para a cooperativa, representado por entrada ou promessa de ativos. Então gasto, aquisição de um bem. Exemplo, mercadoria para revenda, mão de obra. Investimento. Então investimento é o gasto ativado em função da vida útil ou de benefícios atribuíveis a períodos futuros. Exemplo, aquisição de veículos. Então o que é investimento? É aqueles valores lá que você vai contabilizar no ativo imobilizado para fazer o que? Para montar, são os bens tangíveis necessários, será o fogão, será o ativo imobilizado que será necessário para quê? Para você produzir o seu doce da sua cooperativa. Um exemplo que nós temos aqui é a aquisição de veículos. Então você pode, a cooperativa pode comprar um veículo e esse veículo é registrado lá no ativo imobilizado no não circulante. Então nós temos aqui, e o que são custos, dispêndios de produção? Gastos relativos a bens ou serviços utilizados na produção de outros bens ou serviços. Exemplo, matéria-prima, mão de obra direta e manutenção de máquinas. Ok, então custos. Aqui comigo, alunos. Imagina que eu estou aqui com o pudim pronto, embalado, todo prontinho para vender. Então todo o gasto necessário para eu deixar esse pudim pronto para venda, recebe o nome de custos ou dispêndio de produção, correto? Continuando lá no slide. Despesas, que são dispêndios operacionais, são bens ou serviços consumidos direto ou indiretamente para obtenção de receita. Exemplo, salário do pessoal de vendas, material de limpeza do escritório e da cooperativa. Ok, então aqui comigo, despesas. Então despesas, o pudim está pronto, embaladinho. Então todo o gasto necessário para eu vender esse pudim, recebe o nome de despesa. Continuando nos slides. Classificação dos custos dos dispêndios, quanto à alocação. Nós temos os custos diretos e indiretos. E quanto à natureza, nós temos os custos fixos e os custos variáveis. Os semifixos e os semivariáveis. Custos ou dispêndios diretos. São apropriados diretamente a cada produto fabricado, sem a necessidade de rateios ou estimativas. Exemplo, matéria-prima consumida, embalagens aplicadas diretamente aos produtos. Então, para produzir o meu pudim, quais são os custos diretos? Leite condensado, os ovos e a embalagem. Custos e dispêndios indiretos. São apropriados aos produtos fabricados mediante rateios ou estimativas. Porém, não poderão ser identificados de forma precisa na composição dos seus custos dispêndios. Exemplo, seguro de fábrica. Ok, perdão. São aqueles custos que eu não consigo ratear. Eu preciso utilizar estimativas. Nós colocamos aí seguro de fábrica, mas nós temos também aluguel do espaço onde eu vou produzir os meus doces. Então, como é que eu vou ratear? Eu produzi 100 pudins, eu pago de aluguel 250 reais daquele local. Como é que eu vou ratear esse valor aos pudins? Então, uma forma é pegar esse 250 e dividir pela quantidade de pudins produzidos. Então, essa é uma forma de rateio dos custos indiretos. Continuando nos slides. Custos e dispêndios fixos. Não sofrem variação em razão do volume de produção. Exemplo, o seguro de fábrica. Ok, então custos fixos. Nós temos aí o seguro de fábrica. Um outro exemplo também que nós temos é o aluguel do espaço para produção dos pudins. É um exemplo de custos fixos. Correto? Continuando. Custos, dispêndios variáveis. Sofrem variação em razão do volume de produção. Exemplo, matéria-prima e embalagens. Sofrem variação em razão do volume de produção. Então, vamos lá. Quais são os custos variáveis? Então, nós temos para a produção do meu pudim, eu tenho a matéria-prima necessária. Então, vamos lá. Eu tenho o quê? Eu tenho o leite condensado, eu tenho os ovos. Por que eles são variáveis? Porque para produzir uma receita, eu gasto uma lata de leite condensado. Para produzir duas receitas, ou seja, dois pudins, vai variando. Vai aumentando a quantidade de matéria-prima necessária. E também de quê? De embalagens. Vamos lá, o doce de vocês. Como que está a participação aí dos alunos, professora? Três escolas se manifestaram, mas naquele jeitinho deles de estarem pedindo beijos, abraços. E a professora Fernanda já tinha falado que os beijos e os abraços serão mandados somente para as escolas que colocaram lá a fotinha de vocês no mural. Então, se essas escolas que acabaram de mandar recadinho aqui, já colocaram lá, coloca a minha fotinha está no mural. E mesmo se a professora Fernanda, no final da aula, ela sempre coloca lá a foto de vocês e um abraço para a escola. Ok. Então, vamos lá. Podem mandar aqui para a gente quais serão os materiais que serão utilizados para, quais as frutas que serão utilizadas para a produção dos doces de vocês. Então, no pudim, a matéria-prima será o quê? No meu pudim de leite condensado, será o leite condensado, o creme de leite, os ovos, o leite integral e duas colherzinhas bem rasas de maisena. Então, esse é um exemplo de custo variável. E também a embalagem. O local, né, onde eu vou armazenar esse pudim pronto e depois vou levar ao freezer, na geladeira, para conservar até o momento da venda. Então, esses são exemplos de custos variáveis. Nós temos outros, conforme o ramo de atividade, vocês vão ter outros materiais que serão variáveis, que varia conforme a produção, correto? Então, nós temos agora os custos, os dispêndios semifixos, são os custos que se mantêm quase fixos, mas reagem ao ritmo da produção. Então, nós temos aqui as despesas com manutenção da fábrica. Ele é fixo até uma produção de uma certa quantidade, porém, ele torna-se semifixo se você aumentar a produção desse produto. Vamos lá, eu vou produzir pudim. A minha produção mensal são 100 pudins. Então, o que eu preciso? O que entraria nessa manutenção da fábrica? Então, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar o fogão e eu vou utilizar o liquidificador. Então, dependendo da potência do meu liquidificador, provavelmente, se eu produzir 200 receitas, o que vai acontecer? Pode variar a manutenção, porque o desgaste desses bens será maior e, com isso, ele pode não ser fixo. Ele será fixo até a produção de 100. Quando eu aumentar para 200, vai aumentar esse custo. Continuando aqui, então, nós temos os custos e os dispêndios semivariáveis. São custos que variam com o nível de produção. No entanto, mantém uma parcela fixa, mesmo que nada seja produzido. Exemplo, energia elétrica, que é fixa até determinado consumo. Ultrapassando este consumo, torna-se variável. Ok. Então, o exemplo da energia elétrica é bem prático, principalmente quando a gente vai analisar uma geladeira. Uma geladeira, quando ela está parada lá, uma pessoa não fica abrindo elas várias vezes, o que acontece? O consumo é menor. Então, quando o que acontece? Quando começa uma empresa a abrir muito essa geladeira para colocar os pudins, o que acontece com essa energia? Elas variam conforme o nível de produção. Para produzir 100, vai vir um valor de energia elétrica lá do consumo da minha geladeira. Certo? Se eu produzir 200, com certeza vai aumentar um pouquinho mais. Tá certo? Ultrapassando este consumo, torna-se variável. Ok. Vamos aqui comigo, alunos. Vamos falar agora um pouquinho do trabalho que nós estamos realizando da atividade avaliativa de vocês. Muitos professores estão com dúvida de como construir esse trabalho. Eu peço aqueles professores que estão com dúvida, que encaminhem essas dúvidas no WhatsApp, eu estarei respondendo. Então, a primeira etapa do trabalho, eu já falei aqui anteriormente, eu vou repetir novamente, porque quase todos os dias eu estou recebendo questionamentos e dúvidas. O que é que é para fazer? Aquelas escolas que estão sediadas em município que tem cooperativa, vai elaborar o que? Vai elaborar um ofício, tem um anexo lá no trabalho que informa o nome das cooperativas e o endereço, vocês vão encaminhar o ofício solicitando cópia do estatuto da cooperativa. Feito isso, assim que vocês conseguirem, aí vocês vão fazer, vocês vão iniciar o trabalho. O trabalho é o que? Vocês vão identificar informações nos estatutos. Informações de que? Informação do montante, do capital social, do objetivo social, da cooperativa, das reservas que foram constituídas, tá certo? Tem todo um instrumental, um anexo específico para o aluno que ele irá montar essas informações. Eu gerei em forma de tabela, então eu não me recordo agora o anexo, mas está escrito assim, material do aluno. Então, ele está bem explicadinho como será essa construção. Então, vocês vão pegar o quê? Vocês vão pegar o estatuto da cooperativa que tem na cidade de vocês e um outro que eu disponibilizei. Eu disponibilizei 10, certo? E vão fazer a pesquisa. Aquelas cidades, aquelas escolas que não têm cooperativa sediada no seu município, o que vão fazer? Daquele material que eu encaminhei, daqueles 10 estatutos, vocês vão pegar o quê? Vocês vão pegar dois e vão analisar todas essas questões de capital social, das reservas legais, reserva RATs e fazer o quê? E fazer esse levantamento se estão atendendo adequadamente o que foi estudado lá na aula 2 de vocês. Lá na aula 2 eu expliquei como é que funciona a reserva legal, a RATs, está certo? Para vocês fazerem o quê? Porque a partir disso aí, fez todo esse levantamento, aí vocês lá no finalzinho pedem, elaborem um relatório verificando se essas cooperativas analisadas estão atendendo a política do cooperativismo no Brasil. Feito isso, aí vocês vão apresentar isso lá no seminário, no dia da avaliação, que não será terça-feira agora. Terça-feira agora vocês estarão, é feriado, então nós não teremos aula. Então vocês, se não me engano, dia 25, não é isso? Dia 25 que vocês vão apresentar esse trabalho. Feito essa etapa, vocês vão fazer o quê? Aí vocês vão identificar a cooperativa que vocês vão montar, os produtos, os dois doces que vocês vão produzir e apresentar para os colegas, está certo? E depois desse material todo pronto, com fotos, principalmente definindo os produtos, eu preciso que até o finalzinho de julho, início de agosto, todos os professores consigam postar. Eu sei que é difícil o acesso, a maioria das escolas, mas eu creio que com jeitinho vocês conseguem mandar esse material para mim. Por quê? Porque a disciplina de contabilidade de custos, que será o nosso foco em contabilidade de empresas cooperativistas 2, eu preciso dessas informações para montar o material para vocês, o material mais lúdico, para que vocês consigam compreender. Porque a contabilidade de custos, até para a gente apresentar uns conceitos, muitas vezes é um pouco complexo. Então a gente vai tentar trazer para a realidade de vocês e trabalhar com as receitas de vocês, com a receita desse doce, lembrando que vocês têm que criar essa receita ou é alguma receita já existente aí na sua comunidade. Eu tenho falado muito com a professora Marciana lá da Aldeia Indígena e ela disse que tem um pouquinho de dificuldade para elaborar, mas aí a gente já conversou. Então aqueles professores que estão com aqueles professores que estão com dificuldade, por favor, mandem mensagem. Eu estou aguardando também a participação de todos, incluindo as fotos. Essa semana nós recebemos várias fotos, eu agradeço a participação, mas pelo que a professora Adriana me comunicou, são cerca de 100 escolas. Então nós não recebemos nem 30% das fotos dos alunos das escolas. É interessante essa troca de informação, essa interação. Por quê? Porque por causa dessa atividade, eu já falei com vários professores através do WhatsApp e a gente está conhecendo a realidade de cada escola e tentando adaptar para ver se vocês conseguem compreender melhor esses conceitos, principalmente de contabilidade. que muitas vezes para pessoas que estão lá na aldeia indígena, que é lá da comunidade ribeirinha, tem um pouquinho de dificuldade de compreender. Mas quando a gente vai tratar a questão dos custos, do seu doce, eu creio que vocês vão compreender melhor essas questões de custos diretos, de custos indiretos, que será o nosso foco. Hoje é a nossa última aula, na próxima aula será somente revisão. Então assim, nós vamos precisar desses conceitos lá em Contabilidade de Empresas Cooperativistas 2. Isso já vai ajudar vocês a identificar o que são custos fixos, custos variáveis, certo? Como é que está a participação, professora Priscila? Bom, a professora Márcia, da escola Dona Benta, ela está dizendo, já mandei minha foto e ninguém ainda falou o meu nome, falou o nome da escola, né? Mas agora sim, desculpa Márcia, mas é porque é muita informação, a professora Fernanda hoje vai continuar olhando o mural, tá? Mas de antemão aqui, um abraço para a escola Dona Benta. A Silvia, ela só não disse de qual escola ela é, mas ela falou assim que não recebeu o material dos estatutos. Que ela disse que você começou a falar, né, da questão que você enviou e ela disse que ainda não recebeu. Aí... Ah, tá. Bom, pessoal, só lembrando aqui, o material dos estatutos, quem tem acesso à internet, o material dos estatutos está lá no mural, tá? Outra coisa, tem uma professora que tem uma foto lá no mural que está sem o nome da escola. Eu peço a professora lá da escola Dona Benta, se verifique, porque se ela postou semana passada, eu vou falar hoje. Se não, tem uma foto lá, eu vou trazer essa foto novamente, a professora não entrou em contato comigo, só está a foto dela com os alunos. Mas eu não sei qual é a escola, tá bom? Hoje eu vou mostrar novamente, mas eu creio que os que me encaminharam semana passada, Hoje eu vou apresentar aqui novamente, inclusive lá no mural, o professor que às vezes não precisa repassar para os alunos as aulas 1, 2 e 3 Que já estão disponíveis no YouTube, eu coloquei no mural, então vocês não precisam ir no YouTube e procurar. Então é só ir lá no mural, através do aplicativo, os alunos conseguem assistir a aula 1, 2 e 3. Eu vou colocar disponibilizar a aula 4 assim que ficar disponível no YouTube para vocês e todo o material, os slides vai ficar lá, porque quando vocês precisarem, está lá e pelo celular vocês conseguem visualizar. Bom, nós vamos ficar por aqui e vocês vão ficar aí resolvendo a atividade de sala e nós retornamos daqui a pouquinho. Até mais! Olá alunos, estamos aqui de volta. Então, vamos lá mandar um abraço para as escolas que colocaram aqui os recadinhos. Vamos lá! Novamente, a escola Dona Benta, da professora Márcia. Um abraço a todos os alunos que estão aí ligados. Escola Maria Rosa, da professora Vera. Tá certo? Escola Herminia, extensão JPR, CRE Mercadinho. Também um abraço para vocês. É Machadinho? Ah, é Machadinho, porque escreveu aqui. Desculpa. É Machadinho, porque como é tantos municípios que tem aqui, se eu ler errado, eu acabo acreditando que é um município também. Vamos lá! E agora, alguns alunos acabaram enviando aqui as respostas, professora. Aí, a professora Fernanda vai corrigir, porque agora não tem mais abraço, é só resposta. Eles participaram bastante aqui, professora. Mandaram a resposta, resolveram até bem rápido. Então, a professora Fernanda vai corrigir a atividade de sala e eu vou acompanhando aqui com vocês, tá bom? Mas, de qualquer forma, vocês podem mandar uma resposta que eu vou aqui acompanhando com a professora Fernanda, tá bom? Ok, então vamos logo lá para o slide. Vamos corrigir a questão 1. Questão 1. Relacione o tipo de custo descrito com os conceitos na coluna abaixo. Então, vamos lá. Primeira alternativa. Aí, nós temos os conceitos de custo fixo, variável, direto e indireto. A primeira alternativa são os custos apropriados aos produtos fabricados mediante rateio ou estimativa. O que os alunos responderam aí, professora? A maioria deles colocaram custo fixo. Só a escola Mafalda Rodrigues que colocou como 4, como custo indireto. Custeio indireto. Qual a assertiva correta, professora Priscila? Custo indireto, é o 4. Custo indireto. Vou fazer o 4 aqui, não ficou muito bonitinho não, mas... 4. Segunda alternativa são os custos que não sofrem variações. Olha aqui o detalhe. Não sofrem variações em razão do volume produzido. Ou seja, aqueles custos. Se eu produzir um pudim, será o mesmo. Se eu produzir 100, 200 ou 1.000, o valor será o mesmo. Então, esse é o custo. Qual o custo, professora Priscila? Eles responderam aí? Alguns responderam, mas colocaram como... Não, a escola Quitéria de Oliveira Garimpo Bom Futuro Ariquemes colocou como alternativa 4, mas é custo fixo. Então, 1. Seria 1. Custo fixo. Depois, os custos são custos apropriados diretamente. Olha aqui a palavrinha mágica, ó. Terceira, apropriados diretamente a cada produto. Sem necessidade de rateios. Então, qual... Que custo é esse, professora Priscila, que eles responderam aí? Alguém respondeu a alternativa correta? Sim, eles colocaram como custo direto 3. Tem um aluno aqui, o aluno Adrian, eu não sei qual é a escola, é da professora Fátima, só que não está muito visível. Aí eu não estou conseguindo visualizar. Ok. Então, a terceira são custos apropriados diretamente, então é custo direto. A última alternativa são custos cujos valores totais variam. Olha a palavrinha que mágica, ó. Variam de acordo com a quantidade produzida, de forma proporcional. Então, o único que sobrou foi o 2, não é isso? Então, é custo variável. É o número 2. Então, ficou assim. As respostas ficou 4, 1, 3 e 2. Correto? Corretíssimo. Agora, vamos lá para a questão 2. Cite 3 objetivos da contabilidade de custos. Vamos lá. Algum aluno respondeu, professora? Respondeu, vamos lá. Vamos ver o do Adrian. Identificar, mensurar e informar os custos dos produtos, mercadorias e serviços. Contabilidade de custos da escola, só um pouquinho. Francisca Martendal. Não sei se é o nome da professora ou é o nome da escola. Ok. Então, vamos aqui. O objetivo, para que é necessário as informações contábeis de contabilidade de custos? Não é o conceito, né? Então, o primeiro objetivo é determinação do ganho-lucro. O segundo objetivo é controle das operações e demais recursos produtivos, como os estoques, com a manutenção de padrões de orçamento, comparações entre previsto e realizado. E o terceiro objetivo é tomada de decisão. Então, o que envolve o que, quando, como e quanto fabricar. Formações de preço de venda, escolhas entre fabricação própria ou terceirizada. Então, os três objetivos são, voltando lá no início, determinação do ganho-lucro, controle das operações e auxílio na tomada de decisão. Ok. Vamos agora para a questão 3. Marque a alternativa que não é um dos marcos evolutivos da contabilidade de custos. Todos acertaram, professora. Qual alternativa eles marcaram aí? Alternativa A. Alternativa A. Muito bem. Então, é a letra A. Ops. Só um instantinho. Ops. É a alternativa A. Então, as grandes navegações não foi um marco evolutivo da contabilidade de custos. E sim, a revolução industrial, a crise econômica de 1929, a segunda guerra mundial e a globalização. Vamos agora para a questão 4. A empresa Alfa deseja determinar os custos diretos, indiretos, fixos e variáveis de sua fábrica. Ache os valores com base nos dados apresentados. Então, nós temos os dados dessa empresa durante um determinado período. Então, aluguel 5 mil reais, matéria-prima adquirida 50 mil, manutenção de equipamentos de fábrica 15 mil, gastos com supervisores de fábrica 1.500, embalagens de produção 5 mil, seguros de fábrica 4 mil, depreciação de equipamentos de fábrica 10 e mão de obra direta de produção 38 mil. Como é que estão as respostas da questão 4, professora Priscila? Vamos lá. O aluno Lucas, da Francisca Martendal, ele colocou só a resposta do valor de cada um. Custo direto, variável, indireto e custos fixos. Ele colocou o resultadozinho de cada uma. Ok. Mais algum aluno? Vamos ver. Agora que eles estão começando a participar. É porque essa atividade, a 4, ela demanda um pouco de tempo a mais para a resolução. Não, eles estão conseguindo... Ah, sim. Uma aqui. Estão 4. Olha só, eles estão bem informatizados. Fizeram todos no tablet que eles têm, né? Também resolveu. Deixa eu só dizer a escola que eles fizeram. Olha só como é que eles fizeram. Tudo bem? Bem interessante. Utilizaram a tecnologia, com certeza. É da professora Betânia, mas eu não... A professora Betânia, ela não colocou a escola. Parabéns aí para os alunos. Mas eles estão fazendo, eles estão conseguindo acompanhar. Ok. Então, vamos lá para a correção da questão 4. Então, vamos primeiro para a divisão dos custos diretos. Então, nos custos diretos, o total dos custos diretos foram R$ 88 mil. Que eu vou somar o quê? Eu vou somar a matéria-prima adquirida e o que mais? E a mão de obra direta da produção, que deu quanto? R$ 38 mil. Aí eu tenho os custos indiretos, R$ 35.500. Que é aluguel de fábrica, manutenção de equipamentos de fábrica R$ 15 mil. Gastos com supervisores de fábrica R$ 1.500. e seguros de fábrica. Só um instantinho aqui, deixa eu verificar. Ah, tá. Embalagens de produção está faltando aqui na... Embalagens de produção, R$ 5 mil. Na hora de somar aqui é R$ 88 mais R$ 5 mil. Aqui está faltando, vamos ajustar aqui. Não dá para a gente escrever aqui que nós estamos sem lousa, mas aí ficou faltando aqui embalagem de fábrica. R$ 88 mais R$ 5 mil. Vai dar quanto aí, professora Priscila? R$ 88 mais R$ 5 mil vai dar R$ 93 mil. R$ 93 mil. Deixa eu ver se eu consigo aqui. E eles colocaram o valor de R$ 38 mil também. É, aqui ó, os custos diretos vão ser R$ 90 mil. E aí, ixi, não consigo escrever aqui R$ 93 mil. Não adianta nem tentar. Não consigo ajustar aqui, mas aí vai ficar faltando aqui a embalagem de produção, que vai dar R$ 93 mil. Então, os custos diretos R$ 93 mil e os custos indiretos entre aluguel de fábrica, manutenção de equipamentos de fábrica R$ 15 mil, gastos com supervisores de fábrica e seguros de fábrica. Bom, agora nós vamos ir a depreciação de máquinas e equipamentos de fábrica no valor de R$ 10 mil. Agora vamos para os custos variáveis. Aqui também ficou faltando embalagens de R$ 5 mil, então R$ 98 mais R$ 5 mil. Tá? Nós temos que ajustar aqui. Eu verifiquei agora que tem embalagem. Então, vai ser R$ 98 mais R$ 5 mil. Dá quanto aí, professora? R$ 98 mais R$ 5 mil, R$ 103 mil. R$ 103 mil. Não dá para escrever que a gente está sem lousa. Mas, então dá R$ 103 mil. Então, eu vou ter nos custos variáveis matéria-prima adquirida, mão de obra direta, depreciação de equipamentos de fábrica e também embalagens para produção, correto? Aí nós temos aqui... Ops, só um instantinho. Os custos fixos no total de R$ 25,500, que entra aluguel de fábrica no valor de R$ 5 mil. Manutenção de equipamentos de fábrica, R$ 15 mil. Gastos com supervisores de fábrica, R$ 1.500. E seguro de fábrica, R$ 4 mil. Correta essa atividade, eu vou ajustar ela e vou encaminhar novamente para vocês, tá? Com essa questão aqui do custeio variável que está faltando as embalagens, tá certo? Ok. Como é que está a participação aí, professora Priscila? Aqui só a escola Antônio Vieira Frota. Acredito que tenha dito que não recebeu o material, mas todo o material está no mural. A escola Rute Rocha, distrito Rio Branco, município de Campo Novo de Rondônia. Professor Lucas, um abraço para todos os alunos que estão participando. E professora, aqui eles estão dizendo que postaram fotos no mural, estão ansiosos para ver essas fotos no mural, professora. Ah, sim, que maravilha. Ok. Vamos aqui então as fotos. Eu estou tentando arrumar aqui logo a atividade, mas nós vamos deixar e eu vou postar novamente para vocês. Então, vamos lá no mural agora. Eu gostaria de pedir a essa professora aí que está aparecendo a foto, eu vou colocar até um zoom a mais aqui. Professora, é que teve essa postagem, eu não sei de qual escola, por favor, a escola, essa escola aqui, eu creio que a professora deve estar lá no fundo com os alunos, essa que eu estou marcando aqui com a mãozinha, não apareceu o nome da escola. Desde semana passada eu já pedi, agora eu peço novamente para enviar o nome da escola aqui, para que a gente possa mandar um abraço para os alunos da escola e para a professora. Então, vamos começar hoje. Então, os alunos, as professoras que encaminharam as fotos, então hoje nós temos aqui, olha, a escola Marechal Cordeiro de Farias, extensão de Plácido de Castro, da cidade de Jaru, os alunos da professora Dila. Muito obrigada, professora, olha que meninos lindos, tem até uma gestante ali, toda faceira. Então, vamos lá, continuando aqui, que linda a foto, vamos aqui, a escola Angelina dos Anjos, da CRE, Costa Marques, olha os alunos da professora, da professora Maria de Jesus. Muito obrigada, professora Maria, pela foto que enviou dos seus alunos, parabéns pela sua turma, parabéns alunos para vocês. Aqui nós temos, olha que maravilha, a escola Rosana Cintalarga, da aldeia indígena Tenente Marques, da cidade de Espigão do Oeste, a professora Marciana e as alunas, como são poucas, a aluna Andréia e a aluna Gabriela. Olha que linda elas. Então, a professora Marciana só tem duas alunas, que são lá da aldeia indígena. Agora nós temos aqui, mais uma turma, vamos aqui, a escola Francisco Martendal, a professora Fátima, do distrito de Boa Esperança, Chupinguaia. Olha aqui, professora, vou colocar um zoom aqui a mais, para aparecer os alunos. Olha que lindos alunos, todos de pose aí, parabéns, obrigada pela foto. Continuando aqui, nós temos aqui os alunos, olha que turma imensa. Não é? Olha, é difícil você ver uma turma bem grande, né? Isso, parabéns para vocês. São os alunos da escola Pedro Mendes Cardoso. E também para os que têm poucos alunos, porque também é difícil. Com poucos alunos, a gente fala assim, ai que maravilha, muitos alunos, mas com poucos alunos também é muito difícil, né? Mas olha que maravilha, os alunos da escola Pedro Mendes Cardoso, a professora Catiane. Os alunos são do distrito de Jacinópolis, Crede Buritis. Então, parabéns, muito obrigada, professora. Olha quanto aluno, jovem. Vamos continuando aqui, a escola, vamos agora à escola, o segundo ano B. Alguns alunos da escola Moacir Caramelo, de Chupinguaia, da professora Vera Lúcia. A professora disse assim, professora Fernanda, nós somos 28, mas os alunos correram. Eles não quiseram tirar foto, mas desde já eu já agradeço aqueles que tiraram foto. Eu também não gosto muito de tirar foto, tá? Eu confesso, mas é interessante guardar, é um momento especial para vocês. Vamos aqui ver se tem mais alguma turma. Ok, foram apresentadas todas as turmas. Tem uma professora, tem duas fotos que foram postadas hoje, mas não está o nome da escola ainda, por isso... Ah, aqui, olha que maravilha, a professora acabou de postar. Nossa, olha que... Que linda essa foto. Então, vamos lá. Ixi, tem mais, vamos ajeitar aqui. Aqui as professoras acabaram de postar, porque eu sempre, as que... Eu de manhã sempre, eu arrumo, então essa escola aqui é a escola Ruti Rocha, do distrito de Rio Branco, município de Campo Novo de Rondônia. Olha que turma linda, enorme, muito grande a turma. Tem uma outra aqui, deixa eu ajustar essa foto aqui. Ah, professora, é a mesma escola. Ok, muito obrigada a todos que encaminharam as fotos. Só para comentar, já está disponível lá no mural a aula 1, 2 e 3, né? O vídeo das aulas. Se vocês quiserem assistir, podem assistir pelo aplicativo, tá certo? É bem prático de usar quem tem internet aí na sua... Professora Fernanda, a professora Andréia, ela está... Ela disse que não está conseguindo acessar o mural. Ok, pede para ela encaminhar a foto no meu privado, no WhatsApp. Porque aqueles professores que estavam com dificuldade, eu... Sempre quando eu tenho um tempinho hoje mesmo, então eu deixo na terça-feira de manhã para revisar o material e colocar as fotos. Então, os professores, os alunos que quiserem assistir a aula 1 e 2, já está... Não precisa ir lá no YouTube, já está aqui no mural disponível. Pelo aplicativo vocês conseguem assistir, tá bom? É só clicar na aula e os outros materiais auxiliares da aula também estão lá. Tem uns professores que estão reclamando, perdão, que não receberam ainda, né? Não é reclamando, desculpa. Estão falando que não receberam material. Então, assim, do trabalho. Eu postei, eu encaminhei o material na segunda aula para a coordenação de vocês, tá certo? Então, assim, tem alguns que não receberam ainda. O que eu posso fazer, eu já postei lá no WhatsApp todo esse material. E está disponível aqui no mural também. Então, quem não receber o material do trabalho, por favor, mande uma mensagem no privado que eu vou mandar especificamente, tentar mandar esse material ou no e-mail de vocês ou pelo WhatsApp mesmo, tá bom? Nós agradecemos a participação de todos. E aguardamos vocês semana que vem. Quem não terá aula, que é feriado, então vocês têm um tempinho aí para preparar o trabalho, tá certo? E estaremos aqui na quinta aula de revisão, não é isso, professora? Isso mesmo, na quinta aula vão ter tempo para estudar essas quatro aulas, para na revisão eles tirarem só dúvidas. Isso, com certeza. Até a próxima aula. Até a próxima aula.